Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como configurar a internet móvel no IAD 100. Primeiro, acessa a interface de configuração. Ao conectar o chip no IAD, a linha está pronta para receber e realizar ligações e pronta para o envio e recebimento de SMS, mas por padrão o acesso à internet pelo chip vem desativado. Para configurar o acesso à internet móvel, no menu vai em rede e acessa a opção 3G e 4G. Em status, selecione a opção habilitar. Em APN, selecione a operadora do seu chip móvel. Ao selecionar a operadora, as informações da operadora já são preenchidas automaticamente, então basta clicar em salvar e depois aplicar as configurações. Para confirmar que a internet móvel já está ok, no menu vai em status e acessa a opção visão geral. O status da rede móvel já vai estar conectada e com o endereço IP na operadora. Bom pessoal, neste vídeo mostramos como configurar a internet pelo chip de telefonia móvel. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho